Um dia especial para alguns, porém assustador para outros. Uma atmosfera nebulosa e nebriante que paira no ar. Medo, pavor e euforia que se misturam. Sexta-feira 13, o dia do abominável. É o que veremos hoje. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal... Foda-se! Pelo menos uma vez no ano, as datas do calendário se reordenam de forma que esse famigerado dia reacenda nossas superstições. Há diversas teorias de como tenha surgido esse dia tão fatídico, para não dizer tão azarado. O número 13 por si só já é considerado como um número de azar. Até na religião católica, ele é associado ao dia da crucificação de Jesus Cristo. Segundo teólogos da igreja católica e estudiosos, na última ceia que teria ocorrido na quinta-feira, antes da crucificação que ocorrera na sexta-feira, aliás, sexta-feira da paixão, estavam reunidos 12 discípulos mais Jesus Cristo, totalizando em 13 pessoas. Na mitologia nórdica, não é diferente, já que Odin realizou um banquete com 12 divindades, não convidando o Loki, deus da discórdia e do fogo, terminando assim na morte de um dos convidados. Olha isso! A história nos conta que na França de 1307, durante o reinado do rei Felipe IV, o mesmo teria mandado perseguir e acabar com os cavaleiros templários, devido a conflitos pessoais com a igreja. Enfim, esta perseguição teria ocorrido em 13 de outubro daquele mesmo ano, em decorrência das desavenças entre o rei e o clero daquela época. Mas nem só de terror e maus presságios vive a sexta-feira 13. Segundo o numerólogos, o número 13, seccionado, ou seja, o número 1 e o número 3 separados, tem boas simbologias. O número 1 simboliza independência e coragem, e o número 3 significa otimismo, entusiasmo, comunicação e leveza. Não sei quanto a vocês, mas eu sou meio cético quanto acreditar em numerologia. Uma coisa é fato e nostálgico. Na minha época de criança, não víamos a hora de chegar a sexta-feira 13 para reunirmos em casa e ver aquele filme do Jason ou do Michael Myers. E vocês, acreditam que sexta-feira 13 pode exercer alguma influência negativa em sua vida? Deixe nos comentários abaixo. Família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana, voadora no like, deem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui!